Olá, boa tarde. O interior acontece está no ar. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da operação Ano Novo nas rodovias federais de todo o estado do Rio. Entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro foram 57 acidentes, 18% a mais que do ano passado, 42 incidentes tiveram feridos, 23% a mais do que no ano passado, e foram seis mortes nesta temporada, o dobro em relação a 2023. 30 pessoas foram detidas, 11 veículos recuperados e foram registradas 1.149 autuações. Um jovem de 20 anos foi preso e seis adolescentes entre 15 e 17 anos foram apreendidos após invadirem a sede das indústrias nucleares do Brasil, a INB em Resende. O caso ocorreu na tarde do dia 1º. Eles estavam de bicicleta, arrebentaram a cerca e danificaram câmeras de segurança. A área invadida estava longe da fábrica de combustível nuclear. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, por se tratar de uma área da União, e os menores foram autuados pela Polícia Civil de Resende. O esquadrão antibomba explodiu uma granada ontem em Paraty. O explosivo foi encontrado ativado numa rua do bairro Pantanal. A área foi isolada e o artefato detonado em segurança. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Cidade. Fim de papo nesta edição, mas a noite tem mais, no intervalo do Jornal do Rio.